Eu tô jogando, eu falei, ah, o teu mac tá me dando umas contas aí na fatia de 300, 400 conto, mano. Mas eu sei, 300, 400 tá muito pra mim, mano, eu acho que eu pago as 20 centenas. Eu sei quanto ele leva a sua quimica, por isso que eu paguei nela. Relaxa, se ele compreste aqui, ele não combia. Mano, olheu a copia dele, velho. Vai ter voltado, né? Demetido. Não, dá pra jogar de alcoo que esses idiotas não, filho. Os caras tudo exóticos. Vamos bombear já. Vixe, o C4 ficou. Esse cara tá rushando o fundo aqui, esse cara. Maluco, chitando aqui, contra, falando, zero CP, zero nada pra mim, cara. Você tem smoke? Smoka a minha aí, velho. Foco. Olha o fundo aí, olha o fundo. Quase deles decapi um. Aí, toma o tiro, toma o tiro um. Tem fundo aí dando tiro. Deixa que a base é minha. Pera aí, o cara não vai vir, não? Tomei, tomei. Eu não perdi, eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Bom de vida. Tinha um pra ir puxar, hein? Tinha, não? Eu sou o que tu tá falando, ó. A missão foi um sucesso. 11. Tirei 99 de 2, Yado. Menos 99 de 2 aí, pro meio aí. Vou bangar a minha aqui. Banga aí, já. Puxa aí, puxa aí. Tirei 90 de 2 aí. Tem mais um menos 90. Tem mais um menos 90 por aí. Tem que cuder. Aí, morreu, morreu, morreu. Esses dois aí eu não tirei nada, não. Bate ele, bate ele, bate ele. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. O que é isso aí, tem hack, mano? Acredito eu, né? Fala que eu tô upando a conta, mano. Vou comprar o vento e depois culpar a conta que eu consigo. Fala que eu tô upando a conta, mano. Fala que eu tô upando a conta, mano. Fala que eu tô upando a conta, mano. Fala que eu tô upando a conta. Ah, cara, tá meio, cara. Caralho, só tá 30 mil. Eita. Ah, mano, eu peguei o hack do Surprise, mano, é emprestado. Fala, caralho. Fale na rua. Fale na rua. Ah, cara, tá meio chato. Fala. Fala. A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso. Aí, acabou o hack do. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Deixa eu xingar a parada, vai. Ah, ele é um ócio. Eu sou... Eu sou diferente. Aí, ó. Imagina lá, cara. Olha a fumaça! Bomba no chão, aqui. Tem, ó, tem, ó, tem, ó. Bomba localizada. Matei, ó. Vencemos! Pô, olha, Johnzinho. Fala pro Leon, meu nome é só. Olha a fumaça! O Leon é aquele cara que jogou pra você agora. Vencemos! Tem mais um, tem mais um bomb. Tem mais um bomb. O que? Vencemos! Aí, casarão roxou, casarão roxou. Tá dentro do ar já. Dois, dois casarão. Que isso, cara? Comeu bola! Viu, pãozinho, você tá de fove. Pô, tô seis pra três. Ai, cara. Dois, meia. Tem point 1 lá na camisa, cara. Marca, marcar um casarão, esse pão. Dezoito, por que é? Que aí, aí, ó. Retome aí a bomba! Pouca, cara. Meu Deus. Caralho, não pega! Caralho, não pega! Obrigado! Tá bom, essa mulher que me deu o cara! Tem uma, tem uma, uma, uma. como consegue não sei véi eu acho que não acho que foi uma boneca acho que não comer de meio direto não vou pular xadrez não tá bebê bebê tá B caralho é muito time eu tô nem matando porra tá aqui no meio passou liga liga qual seu grau de miopia cara só os óculos para descanso cara não cara o único jogo que até hoje me incomoda é o Genshin Impact quando eu jogo aí meu olho tipo fica muito muito ruim cara começa a arder muito mas só Genshin Impact mesmo o resto dos jogos de jogo não incomodam não e eu vim aqui ó fogo no buraco eu lutei cara 70 desse cara esse cara tá dando vida velho não é desse moleque meu Deus velho tô tomando tá no pé cara e eu vou que tem quase corredor B aí cara tá mirando e aí tem o beijo ó e a base tem um delígio ó aí o chadrez ela falou que tá menos eu metendo a 9 cara e aí eu fui olhar tá porra com meus dois 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 Toyota velho boa 99 acho desse cara falou e aí e tá achando que eu sou fãzinho cara e aí a missão foi um sucesso e aí e aí e aí o o o bom o o o o sentar esse nome ó E aí e também também o o É, ele tá aqui, ameaçou de pular, acho que aí foi liga Se não foi liga aí tá afundo, mas tá pisando um meia aqui ainda Caralho velho, foi mal mano Tchau, tchau